Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na criação do nosso jogo. Como vocês podem ver, nós iremos implementar essa armadilha que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Uma armadilha aí que fica tirando um projétil no intervalo de tempo, então a gente vai aprender a fazer isso e também vamos aprender a gerar esse efeito aqui, né, dos estilhaços, né, utilizando o sistema de partículas da Unity. Então, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, segue lá nas redes sociais e sem muita enrolação, bora para o vídeo. Bom galera, então, primeiramente deixa eu dar um stop aqui. Então, olha só, eu vou excluir essa nossa armadilha aqui, a gente vai criar do zero, vou mostrar para vocês como nós podemos criar do zero. Então, olha só, eu estou com uma cena aqui vazia, praticamente vazia, né, a gente tem apenas a nossa câmera e uma plataforma que eu adicionei aqui. Então, aqui eu vou mostrar como nós podemos criar a nossa armadilha e aí depois, ao final, quando a gente tiver já terminado essa armadilha, com tudo certinho, né, os scripts e tudo, basta a gente adicionar na cena que a gente queira, nos pontos que a gente quiser da nossa cena, ok? Então, olha só o que eu fiz. Primeiramente, eu adicionei um objeto aqui, plataforma, que é esse objeto aqui, vai ser como se fosse a nossa parede, né, da nossa cena. Então, eu adicionei um box collider 2D a esse objeto e também o layer, eu adicionei o layer aqui, plataforma, ok, e associei no nosso objeto, para que ele possa detectar a colisão com esse objeto, ok? Então, olha só agora o que eu vou fazer. Eu tenho aqui esse objeto quadrado e esse triângulo aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para que vocês possam baixar isso aqui, caso vocês ainda não tenham. Eu adicionei um triângulo aqui, né, então eu vou utilizar esse triângulo. Caso vocês queiram utilizar, vocês podem criar um triângulo na própria Unity, olha só. A gente clica aqui com o botão direito, vem em Create e aí vocês procuram aqui por Sprites. Em Sprites tem várias figuras que a Unity pode gerar para a gente. Se você clicar em Triângulo, por exemplo, olha só, a Unity vai criar um triângulo. Esse aqui é o da Unity, né, esse aqui é o que eu criei. Eu vou utilizar o que eu criei, mas se vocês quiserem utilizar o da Unity, fica aí a dica, ok? Então, deixa eu dar um Del aqui. Então, como eu falei, eu vou deixar isso aqui tudo na descrição do vídeo, ok? Então, olha só, eu vou adicionar esse quadrado aqui na nossa cena. Vou mudar a cor, né, porque o nosso fundo é branco. Então, eu vou mudar aqui para vermelho. Está um pouco grande, então eu vou diminuir o tamanho do nosso objeto. Vou colocar aqui no Scale X e Y como sendo 0.5, Z não tem muita importância, ok? Vou deixar esse aqui, a altura dele, em 0, ok? Agora, eu vou adicionar também o nosso triângulo, né, que nesse caso aqui eu vou fazer um conjunto aqui para criar nosso objeto armadilha, ok? Vou deixar aqui, eu quero que esse triângulo fique deitado, só que antes eu vou mudar a cor dele, ele está branco, vou deixar vermelho também. Agora, eu quero que ele fique deitado. Então, eu venho aqui em Rotation e no eixo Z aqui eu vou botar 90, olha só. Vai girar ele de 90 graus e ele vai ficar deitado aqui. Eu quero a altura dele também em 0 e aí eu vou posicionar aqui junto com o nosso objeto quadrado. Acho que assim está bom. Só que, olha só, o nosso triângulo está um pouco grande, né? Dá para a gente ver as pontas aqui fora do quadrado. Então, eu vou diminuir, vou colocar aqui 0.8 em X e Y. O Z não tem problema. Então, olha só, acho que assim ficou bom, né? Deixa eu talvez trazer um pouquinho mais para frente. Ok, acho que assim ficou muito bom. Então, agora, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho o quadrado e o triângulo, eu vou criar um objeto vazio. Deixa eu colocar aqui o Z como sendo 0, o Y como sendo 0 também. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou renomear esse nosso objeto, vou chamar ele de Trap Shot, né? Armadilha de tiro, ok? E aí, eu vou pegar o quadrado e o triângulo, vou adicionar eles como para ser filho desse nosso objeto Trap Shot. Então, essa aqui será a nossa armadilha. A gente seleciona o nosso objeto, olha só, a gente pode movimentar o conjunto inteiro, ok? Então, esse aí será a nossa armadilha. Então, agora, a gente tem que trabalhar aí no nosso projétil, né? No tiro. Então, o nosso projeto, ele também vai ser um triângulo. Ele vai ser vermelho aí, né? Então, deixa eu botar a cor dele vermelha aqui. Ele também vai estar deitado aqui, então eu vou botar 90 aqui no rotation, no eixo Z. E também eu vou deixar o tamanho, com o mesmo tamanho do triângulo que a gente utilizou aqui dentro. Então, eu vou botar 0, 8, 0, 8, ok? 0, 8 e 0, 8 em Y. Perfeito. Agora, deixa eu só renomear isso aqui, vou renomear de projétil, ok? Desse jeito aqui. Então, esse daqui vai ser o nosso projétil. Agora, vamos pensar o seguinte. O nosso projétil tem que ter um movimento, né? Vai ter um intervalo de tempo aí. O nosso armadilha vai lançar um projétil a cada intervalo de tempo, que a gente vai definir por script. E olha só, o nosso projétil vai se movimentar até a nossa parede. Quando ele atingir a nossa parede, tem que ser detectada uma colisão, para que a gente possa ativar o sistema de partícula da UNT, para gerar aquele efeito dos estilhaços. Então, primeiramente, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter um movimento do nosso objeto. Então, olha só. E também a gente tem que ter alguma coisa para detectar colisão. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou adicionar um Rigidbody 2D, ok? Cadê o Rigidbody 2D? A gente vai utilizar o Rigidbody para detectar colisões e também para movimentar o nosso objeto, ok? Então, olha só. Aqui em Gravity Scale, a gente vai botar zero, porque senão a gravidade vai agir no nosso projeto e ele vai cair para o chão. E eu não quero que isso aconteça. Então, vocês botem aí o Gravity Scale como sendo zero. Agora, a gente precisa também de um Collider. Então, eu vou adicionar um Collider. Como é um triângulo, eu recomendo que vocês adicionem um Collider. Olha só. Se caso não ficar perfeitamente alinhado, vocês podem vir aqui e editar o Collider de vocês, ok? Deixa eu fazer isso aqui, olha só. É bem tranquilo, basta vocês estarem aí fazendo o mesmo no objeto de vocês. Pronto, vou deixar assim, tá bom. Então, a gente já adicionou o nosso Collider e também o nosso Rigidbody 2D. Então, agora vamos fazer um script para fazer esse nosso objeto se movimentar aqui, ok? Então, olha só, já deixei um script aqui vazio, o nosso MoveShot, e vamos lá começar a criar o nosso script para fazer a movimentação do nosso projeto. Bom, galera, aqui no nosso script, olha só, deixa eu só apagar esse aqui. Então, a gente vai precisar criar algumas variáveis aí. Primeiramente, a gente tem que pegar o componente Rigidbody do nosso objeto. Então, olha só, private Rigidbody 2D. Vou chamar Tiro, ok? Então, aqui no Void Start, a gente tem que pegar esse componente Rigidbody. Então, o Tiro recebe um GetComponent Rigidbody 2D. Agora, a gente vai precisar também de uma velocidade, da velocidade do nosso objeto, a velocidade com a qual o nosso objeto vai se movimentar. Vou chamar aqui, vou criar a variável pública do tipo inteiro, vou chamar de Speed. Como a gente tem um objeto, no caso ali, que eu estou fazendo aqui, o nosso projeto vai estar se movimentando da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter uma velocidade negativa. Então, lá na interface da Unity, a gente define essa velocidade como sendo negativa, ok? Para que a gente possa movimentar o nosso objeto, olha só, eu vou falar, eu vou utilizar o Velocity. Então, o Tiro.Velocity vai receber um novo vetor 2. Então, o New Vector 2. A nossa velocidade vai ser no eixo X, então eu vou botar Speed. E o Y não quer o movimento, então eu vou deixar igual a zero, ok? Nosso movimento vai ser apenas no eixo X. Desse jeito aqui. E aí, como eu falei, como a nossa velocidade tem que ser negativa, né? Nesse caso aqui, porque ele é da direita para a esquerda. Mas a gente poderia também posicionar o nosso objeto, a nossa armadilha, no lado esquerdo da nossa fase, da nossa cena. E aí, o movimento seria o contrário, seria da esquerda para a direita. Então, a gente teria um movimento positivo. Então, isso aí eu vou deixar para definir quando a gente definir a velocidade do nosso objeto lá na cena. A gente definir ela como sendo positiva ou negativa, ok? Depende do sentido que vocês adotarem. Então, isso daqui já é o suficiente para fazer o nosso objeto se movimentar, ok? Então, antes disso, antes da gente voltar para a interface da Unity, eu vou fazer a gente detectar a colisão. Então, olha só. Eu vou usar o onCollision, enter 2D. Então, olha só. OnCollision, enter 2D. E aqui a gente vai detectar a colisão com a parede, né? Então, olha só. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. Se o nosso objeto que o nosso projétil colidir, ele tiver o layer igual a 8. Lembrando que layer igual a 8 significa que é o layer plataforma que a gente criou e associou ao nosso objeto plataforma lá na cena, ok? Então, se isso aqui ocorrer, o que eu quero que faça? Eu vou destruir o nosso objeto, ok? Então, olha só. Destroy this game object. A gente vai destruir o nosso projétil. E vamos ver se isso vai acontecer lá. Desse jeito aqui. Então, bora salvar o nosso script e voltar para a interface da Unity. Bom, galera. De volta aqui. Só para lembrar vocês que talvez o vídeo fique um pouco grande, né? Então, eu divido ele em duas partes, ok? Então, continuando. Olha só. A gente tem o nosso projétil aqui. Vou deixar ele um pouco aqui. A gente precisa adicionar o nosso script no nosso projétil. Então, olha só. Vou arrastar o nosso script aqui. Agora, eu vou definir uma velocidade. Como eu falei, aqui tem que ser negativa. Então, eu vou botar menos 5, ok? Vou dar o play. Vamos ver o que acontece. Olha só. O nosso objeto, ele se movimentou, colidiu com a parede e foi destruído. Ok. Então, está funcionando tudo corretamente. Agora, a gente precisa que esse projeto fique sendo instanciado aqui na nossa armadilha no intervalo de tempo, né? Que a gente vai definir isso também via script. Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, olha só. Eu vou criar um prefab desse nosso projeto. Nosso projeto já está pronto. Então, eu vou criar um prefab dele, ok? Então, eu vim aqui na nossa pasta prefab, vou arrastar o nosso projeto para cá. Olha só. E aí, ele já criou o prefab aqui do nosso projeto. Projétil, né? Do nosso projétil. Então, olha só. Eu vou deletar ele aqui da nossa cena, ok? Deletei ele da nossa cena. Temos aqui apenas a nossa armadilha. Agora, eu vou fazer um outro script que vai ser o seguinte. Quando a gente tem que ficar instanciando o nosso projétil aqui na nossa armadilha, no intervalo de tempo. Então, esse script, a gente vai criar um novo script que a gente vai associar aqui na nossa armadilha, ok? Então, a gente vem aqui nos scripts. Vou criar uma nova armadilha. Essa armadilha vai se chamar, vamos ver aqui, Shot Trap. Desse jeito aqui, ok? Então, a gente cria esse novo script e agora bora lá abrir o nosso script. Bom, galera. Aqui no nosso script, olha só o que eu vou fazer. Primeiramente, a gente precisa de um objeto, de um GameObject, que será o nosso projétil. A gente precisa fazer com que esse nosso projétil seja instanciado em intervalo de tempo. Então, primeiramente, a gente precisa de uma variável GameObject, que vai ser o nosso projétil. Então, eu vou chamar aqui de Team, ok? Nessa variável Tiro, a gente vai associar o nosso projétil. Agora, também a gente precisa de uma variável privada, do tipo Float, que vai ser o nosso tempo. Que vai fazer o intervalo de tempo com que o nosso projétil vai ser instanciado, ok? Então, eu vou colocar aqui, Tempo Tiro. Desse jeito aqui. Agora, olha só. Eu não vou precisar nem de um Void Start, nem de um Void Update. Vou utilizar o Void Fixed Update, que é mais indicado para fazer movimentação. Eu quero... ele vai nos gerar aí uma movimentação em um determinado quantidade de frames, né? Será fixo. O que acontece é que no nosso Void Update, nem sempre os frames é fixo a cada segundo, digamos assim. Então, no Fixed Update, ele fica gerando uma taxa de frames constante. É fixa. Então, eu vou utilizar o Fixed Update. Ele é mais indicado para fazer movimentações, ok? Então, olha só. Eu vou criar aqui um Private Void Fixed Update. E aqui dentro eu vou fazer essa análise aí do nosso tempo de tiro. E vou instanciar o nosso objeto, o nosso projétil. Então, olha só. Tempo tiro recebe tempo tiro mais time.deltaTime. Eu vou fazer como se fosse um cronômetro aqui, ok? E aí, o que eu falo? Se o nosso tempo tiro for maior, aí eu boto o tempo que eu quero que fique sendo instanciado o nosso projétil na nossa cena. Eu vou botar um tempo aqui de 2 segundos, ok? Então, se o tempo tiro for maior que 2, a gente instancia o nosso objeto, o nosso projétil tiro, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai usar a classe Instanciate. O objeto que a gente vai instanciar será o tiro. Nessa variável tiro, a gente vai ter o nosso projétil associado. A posição, eu quero que seja... Ele vai ser instanciado na posição da nossa armadilha. A nossa armadilha, esse script vai ficar na nossa armadilha. Então, a gente vai utilizar o transform.position, ok? O nosso objeto será instanciado na posição da nossa armadilha. E agora, a gente tem que passar a rotação. Lembra que quando a gente estava criando lá o nosso projétil, a gente teve que rotacionar ele em 90 graus? Então, a gente tem que passar essa rotação aqui. Senão, ele será instanciado em peça, em rotação nenhuma. Então, a gente utiliza o quaternion.wheeler. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem uma aula aí onde eu explico como a gente pode utilizar o quaternion.wheeler para fazer a rotação dos objetos. Então, olha só. O X, a gente não tem nenhuma rotação. No Y, também não. Porém, o Z, a gente tinha rotacionado de 90 graus. Então, eu vou passar aqui 90. Desse jeito aqui. Muito tranquilo. Após ele instanciar o nosso projétil, a gente faz com que o nosso tempo receba zero novamente. E aí, o nosso tempo começa a contar de novo. E após dois segundos, ele irá instanciar outro projétil. Então, o tempo tiro, recebe zero. Dá um Ctrl S aí. Salve o script. E bora voltar para a interface da Unity. Bom, galera. De volta aqui na interface da Unity, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no nosso TrapShot. Eu vou instanciar o nosso objeto dentro aqui na posição do nosso quadrado. Então, olha só. Esse nosso script ShotTrap vai vir aqui no nosso objeto quadrado. E aqui vai ser instanciado o nosso objeto tiro. Olha só. A gente tem aqui a nossa variável tiro. A gente tem que associar aqui. Então, basta a gente vir aqui no prefab, que a gente criou do nosso projeto, e adicionar ele aqui. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar o play aqui. Então, olha só. Foi instanciado. Olha só. Ele já está sendo instanciado a cada intervalo de dois segundos. A nossa armadilha vai ficar tirando, olha só. E aí, quando encosta na nossa parede, a gente tinha feito o código lá para ele destruir o nosso objeto. Então, olha só. Bem simples, bem tranquilo. Já fizemos praticamente metade aqui da nossa armadilha. Então, agora só falta a gente posicionar isso aqui melhor, né? Então, opa. Deixa eu selecionar aqui a nossa armadilha. Vou posicionar aqui. E aí, agora só falta a gente fazer o efeito aqui, né? Do nosso objeto sendo todo destruído, né? Saindo aqueles pedaços aqui do nosso objeto. Para isso, a gente vai utilizar o sistema de partículas da Unity. Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí criando essa nossa armadilha. A gente vai criar aquele efeito. E é isso aí, galera. Antes, eu vou criar esse trap shot aqui. E a gente pode criar ele como sendo um prefab. Mas eu vou deixar para criar ele como prefab quando tiver já com o efeito das partículas, ok? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Até a próxima. Valeu. Fui!